A primeira notícia de hoje é que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí abriu na segunda-feira, dia 29, inscrições para o curso de formação de guardas municipais destinados aos candidatos aprovados ao cargo em um concurso e que atuam no interior do estado. Acompanhe. Com o objetivo de formar os guardas civis municipais, inclusive habilitá-los ao porte de arma, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí abriu inscrições para a formação dos guardas municipais em vários municípios aqui do estado. Conforme o edital publicado no Diário Oficial, as inscrições seguem até o dia 26 de agosto, com 26 vagas. A delegada Ana Mel Calbuquerque, diretora da Academia da Polícia Civil, tem mais informações. A gente já tem esse know-how, já formamos várias turmas, tanto aqui de Teresina, Jados, José de Freitas e também tem o estágio de atualização que eles fazem. Essa formação e esse estágio, sempre que a gente faz, é para prepará-los para todas as atividades relacionadas à atuação deles. Claro que com a atribuição específica da guarda de patrimônio, mas também sabemos que eles lidam com situações flagranciais. Então, eles precisam conhecer de guardas de local, como preservar o local, como fazer, por exemplo, a cadeia de custódia, como fazer a condução daquele agressor, daquele violador da lei até a central de flagrantes. Então, toda essa formação é feita, ela é colocada dentro das disciplinas da nossa malha curricular e a gente está aguardando com que seja formada essa turma de 35, por isso foram disponibilizadas as 26 vagas, para que a gente forme a final da somatória dos nove que já estão inscritos a partir desse termo de cooperação técnica, mais os 26 desses demais municípios, esses 35 que vão formar essa turma de guardas municipais a serem formadas, com vários guardas de vários municípios, para desenvolver essas atividades em suas cidades. Delegada, como é que deve ser realizada as inscrições? O edital, ele traz essas regras, você pode entrar no site oficial da Secretaria de Segurança Pública, que ela vai ter o link de inscrição, sem sair da sua cidade, você tem a oportunidade de desenvolver a realização da inscrição ou fazer um ofício e entregar no próprio protocolo da Secretaria de Segurança. Você pode também se direcionar fisicamente até a Secretaria de Segurança, digo prefeito, às vezes um preposto, uma pessoa representante do município, pode ir até o local, até a sede da Secretaria, fazer o registro ou fazer a inscrição através do protocolo, obedecendo os requisitos que são estabelecidos nesse edital de convocação. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.